a mãe do dog vamos para o começo do raio e ele já vem com sangue no olho em olha aí ó que bom difícil né o dog já mandou o pirocopter aí meu amigo é o johnny o johnny um pouquinho melhor nesse começo de round né o anderson tentando ainda achar a distância já mandou um chute aí do street fighter aí do jet lee também conectando os melhores golpes até o momento de onde eu acho que essa luta vai dar um nocaute vai sair um nocaute nessa luta aí os dogg estão ali não ainda estamos no primeiro round galera foi parada o cronome e o dogg girou aí parecendo pica-pau caindo da cachoeira meu amigo meu deus foi com tudo para cima o johnny tentou aquela ajoelhada mesmo direto aí no baby chamou na maquininha de joelho dobrou demais no cliché o ex a parada tá complicada ficando complicada para ele e aí o johnny melhor no rádio não é dog vai controlando ali a distância olha que bons golpes conectando os melhores golpes de mão chute tá mais perdido que saci de patinete aí o ornison é o ex né meu dog brother mas ainda vamos no primeiro rod ainda galera e aí tenta mais uma vez é chamar na vida olha vai deixar os low kicks agora o anda o bebê já chama no burro é muito burro por metro quadrado final do primeiro rod no rádio então o universo danos e começa a dominar de joelho o joelho o joelho o joelho o joelho o joelho no chão só que é considerado fuga né dog tomou um monte de joelhado jogou no chão tá fugindo da surra da rota chamou no cruzado diretão do bebê tá entrando todos os golpes do johnny ali o anderson tá sobrevivendo na luta a caça não aguenta morar sustenta e o bebê vem botando pano em perspectiva para uma idade né galera o dog vai de tudo que é jeito mano bom desequilíbrio agora do anderson mais melhores golpes agora do johnny conectado lá grudou de novo muito mais forte aí no clinch o johnny o anderson tem que rever o jogo dele aí tá difícil pra ele estamos caminhando para o final do segundo rod e mais um ao rádio aí vamos para o terceiro e último rádio dessa briga entre anderson versus johnny vamos lá último rádio o anderson tem que buscar a luta tem que ir pra cima tem que encurtar e o anderson vai pontuando boa mão aí do johnny o anderson vai tentando buscar tá difícil pra ele mais um golpe que o anderson tenta conectar toma muito ajoelhado agora fica tentando defender com o braço que é prejudicial pra ele né o anderson o anderson o anderson e devolve o anderson toma mais uma ajoelhada forte aí o anderson mais um chute alto aí do johnny que vai só administrando a vantagem agora nossa é galera mas se pega aí essa voadora saltada aí do anderson meu ia pegar certinho no queixo e vitória de johnny bob keep it tight center bela de uma vitória a a a o a a